E vamos contar um pouquinho da história da gente aqui. Eu sou mais antigo, fundador, logo depois vem o Rodrigo. E na época, cada um tocava com uma galera. E aí eu saí até então da banda, fui fazer um som com o Leandro. E até então, me chamaram novamente. Eu resgatei o Leandro pra tocar com a gente. E o último componente é entrar com o Rick, que formou aqui esse quarteto que acho que tá agradando e muito. É isso aí. Vocês falaram que vieram de outras bandas. Como é que é o relacionamento assim, cara, com as outras bandas? Vocês têm muita competitividade em Petrópolis? Ou é tranquilo assim relacionamento com vocês? Olha só, a Tocáia, a Tocáia, há um tempo atrás, a gente realmente era uma cúpula assim. Aquela coisa que a gente era o nosso som. Não era aquele lance de egoísmo. Mas era a gente. E até rolou, vamos dizer assim, até pouco tempo atrás. O Rodrigo, o Ricardo, foi tocar com a galera, eu. Então a gente viu que isso é muito bom. É um laboratório muito gostoso de você estar tocando, pegando novas experiências. Então eu acredito que isso abriu muito a mente da gente. E hoje a gente tá fazendo som com a galera. E tenho o maior prazer de dividir o palco com os músicos petrofolitano. Como é que foi aquela experiência de vocês estarem tocando com Blau Blau lá no Petró, cara? Aquilo, cara, foi engraçado. Porque começou onde mesmo? Na Nute. A gente tocou na Nute lá no Rio. E era o aniversário do DJ Castejar, o Bernardo. Aí ele falou, pô, cara, vai ter uns caras pra dar uma canja aí. Pode? Eu falei, pô, quem é? Aí o Blau Blau e o Guilherme Gnardi do Zero. São bandas dos anos 80, né? Galera do Blau Blau do Abicinto e o Gnardi do Zero. Falei, beleza, cara. A gente ouviu essa galera. Pode vir. Aí foi uma festa, cara. A gente trocou o telefone, viramos amigos. Aí apareceu essa festa. Anos 80, Cafona, no Petró. Cara, foi demais a festa. O Leandro fez o contato. Show de bola tava presente. Foi bacana. O Leandro fez o contato com o Blau Blau, acertou o valor lá e a gente trouxe ele. E tranquilo, cara. E o mais engraçado é que ele não sabia que era Cafona, né? Todo mundo denso. O cara vai chegar aí todo arrumadão.